Música Nesta sexta-feira, 21 de dezembro, o governador Renato Casagrande esteve presente no Tribunal de Justiça para a sanção do projeto de lei que promove a reestruturação do Poder Judiciário Capsaba. O projeto modifica o organograma de entranças e varas e também o plano de carreiras dos servidores. O presidente da Assembleia Legislativa, Teodorico Ferraço, também prestigiou o evento e disse estar alegre em ver a união dos três poderes. O presidente do TJ, Pedro Valls Felrosa, lembrou dos avanços obtidos em 2012, quando mais de 900 processos foram concluídos. 700 deles estavam em aberto há vários anos, a maioria ligada a crimes de pistolagem. O governador Renato Casagrande disse que considera a presença efetiva do Poder Judiciário como fundamental para o Estado avançar na luta contra a criminalidade e em favor dos direitos humanos. O governador também destacou o conceito de governança compartilhada como um dos pilares da sustentação do crescimento recente do Espírito Santo. O judiciário ficava todo emperrado, porque o funcionário da primeira não podia atuar na comarca de segunda, o juiz da comarca de terceira não podia ir lá para a comarca de primeira. Isso atrapalhava a divisão de carga de trabalho, isso atrapalhava a alocação correta de recursos humanos, isso atrapalhava a vida de juiz e de servidores, isso atrapalhava a produtividade e felizmente isso acabou hoje. Essa reforma judiciária que aconteceu com o apoio unânime da Assembleia e o apoio do governador Renato Casagrande foi uma nova abertura que se deu para mostrar a modernização no Espírito Santo e a vontade do Tribunal de Justiça em melhorar cada vez mais a aproximação entre o povo e o judiciário. Apoio 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 Apoio